Olá, hoje eu vou conversar com a Cláudia Nascimento. A Cláudia é uma amiga, uma dona de casa, que fez 50 anos e resolveu que era hora de aprender de novo. E desde então, há 8 anos, ela nunca mais parou de aprender. Oi, Cláudia, um prazer estar aqui com você hoje. Para mim também, né? Fico super feliz de voltar a falar com você, que você sabe, tudo começou com a minha admiração, que continua cada vez mais por você. E eu queria começar, então, contando essa história. Um dia eu recebo uma mensagem de alguém que diz Puxa, eu vi uma entrevista sua e eu queria tanto ser como você, será que você não quer ser minha mentora? E desde então, eu queria te agradecer, porque você, na verdade, me ensinou de que nunca é tarde para aprender. E eu queria que você contasse essa história, né? Porque você, dona de casa, mãe, avó, de repente, chega um dia e fala Puxa, eu quero aprender. Como é que foi isso? Como é que você chegou até aqui? Então, com 50 anos, eu me separei, né? E aí, o meu filho mais velho falou assim Mãe, eu acho que você precisava Fazer um curso, sabe? Se atualizar, né? Porque esses anos todos, você não voltou mais a estudar, né? Trabalhou, assim, por poucos períodos Escolhe um curso que você queira fazer Eu te ajudo E aí, eu fui procurar, né? Alguma coisa que eu pudesse fazer online E eu escolhi um curso De embalde marketing Porque eu nunca tinha ouvido falar Eu não sabia o que era E foi aí que eu comecei Esse curso, ele abriu as portas Porque nele eu descobri uma porção de nomes De outras coisas Que eu gostaria de aprender E desde então, tem sido assim Meu filho já morava em São Paulo Porque eu morava no interior E aí, eu vim pra São Paulo E falei, ah, eu quero conhecer, né? O Cubo tinha acabado de ser criado O Cubo Itaú E aí, eu falei, nossa, né? Que lugar interessante E eu quis conhecer Eu fui numa palestra que é aberta, né? Justamente pra quem quer conhecer o Cubo E aí, o gerente lá O diretor explicando, né? O que o Cubo fazia E chamou duas startups, né? Pra se apresentarem Pra explicar o que elas faziam E eu falo assim E eu falo assim, foi uma epifania Porque eu falei, eu não acredito, sabe? Que o mundo tá desse jeito E eu olhava em volta, né? As pessoas me pareciam surpresas Mas eu fiquei Eu falei, gente Ninguém sabe disso na minha cidade, sabe? Que o mundo já mudou tanto assim Nesse tempo que eu fiquei Dentro de casa E eu falei, gente, que coisa incrível Criar essas coisas Fazer tudo isso A partir daí, eu falei Nossa, eu quero fazer parte, né? Eu quero aprender mais E foi assim Que eu fui seguindo Então, o que eu queria contar É que depois desse dia Da sua epifania Você resolveu Montar uma startup de tecnologia E isso foi incrível Porque assim Eu não entendo nada Eu não sou completamente leiga Não posso dizer isso Mas assim Eu não sou uma especialista Não sou capaz de montar Um aplicativo sozinho Mas é o meu sócio Na minha cidade Que tinha um interesse Parecido com o meu Fazer um aplicativo Para reunir o varejo local Porque o varejo de rua Sofre muito Em cidades do interior Sofre mais ainda Então, a gente criou Esse aplicativo E aí Quando a gente ia Nos comércios Oferecer Explicar Que se tratava De ser encontrado Por qualquer pessoa De qualquer lugar Trazer mais visibilidade Para o negócio Trazer mais clientes Para dentro da loja Principalmente Os lojistas Mais antigos Eles diziam Ah, eu tenho Comércio 30 anos Você vai querer Me ensinar a vender Agora? Isso aí não funciona Essas coisas Não dão certo Mas com esse aplicativo Eu fui escolhida Pelo Sebrae Para fazer parte Da primeira turma Do Sebrae de Barretos A primeira turma Do Startup SP Que é um programa Muito bacana Eu fui assim Muito receosa Eu falei Gente Mas um evento De tecnologia Eu, né Mas aí o consultor Não, Cláudia Vem, né Primeira turma Vai ser legal Vem Então tá Então lá fui Meu sócio Não podia ir Todas as vezes Algumas vezes Eu fui sozinha E aí todo mundo Que participava Tinha idade Para ser meu filho E isso Eu era a única mulher Só tinha eu de mulher Então assim Na primeira reunião Foram quatro horas De reunião Explica Eu falei Ai gente Próxima reunião Eu vou trazer um bolo Pelo amor de Jesus Não dá Para ficar uma tarde toda Aqui sem nada Que eu acho que aí É assim É continuar a ser Quem eu sou Então Foi uma experiência Maravilhosa Teve pitch Que eu até conversei Com você Na época A gente estava tendo Contato assim Sempre E aí Você me falou Para eu ir atrás Para eu lutar Pelo meu desejo De falar também Junto com o meu sócio Porque ele tinha decidido Que era melhor só ele Mas eu queria muito Fazer junto Aí eu fui Tive coragem Falei com ele E foi uma experiência Assim Incrível Viemos para São Paulo Aí tivemos vários mentores Pessoas da tecnologia E aí foi também Nesse evento Que eu ouvi A primeira vez Alguém dizer Que a minha história Era incrível Porque a minha mentora Programada Faltou E o mentorado De um mentor Também faltou Então não juntaram Mas eu não sabia Quem ele era Aí eu falei Olha você me desculpa Porque eu acho Que você deve ser Uma pessoa super importante Eu não faço a menor ideia De quem eu vou ser Aí ele falou Não Tranquila Vou explicar o que eu faço E aí pediu Para eu me apresentar Eu contei Que eu era dona de casa Mas que eu estava Querendo fazer outras coisas E também ajudar Outras pessoas E o que eu estava aprendendo E ele falou E foi o que ele falou Ele falou assim Alguém já te disse Que essa história é incrível Eu falei Não Ele falou Incrível Porque é muito difícil Trazer dois mundos Tão diferentes Numa pessoa só Porque ou as pessoas Era a sua idade Cresceram Foram por conta do trabalho Aprendendo tecnologia Ou elas são como você era Não sabem nada Acham que não precisa Que não vão aprender Porque é muito difícil Que é coisa para jovem Ele falou Agora juntar alguém Que estava num lugar E está conseguindo ir para outro E que ao mesmo tempo Ainda transita Nos dois lados É muito incrível Eu queria só destacar Do que você acabou de dizer Eu acho que tem alguns elementos Que eu acho que são Muito importantes Para quem está assistindo a gente hoje E para quem quer se preparar Para esse futuro Primeira coisa assim É aprender ao longo da vida Aprender não é mais Aquela ideia de que a gente aprendia Na escola Depois trabalhava Depois se especializava Isso não existe mais Acho que o grande desafio É como eu aprendo todos os dias Como que eu aprendo Com o meu cotidiano Com o meu trabalho Com todas as oportunidades Que eu tenho Como que eu aprendo A vida inteira E eu ouço muito isso Nas palestras que eu faço Eu ouço muito isso De pessoas mais velhas Puxa, ainda dá tempo Não é tarde demais Então é assim Eu acho que você mostra muito isso Que não é tarde demais Para aprender E o aprendizado ao longo da vida É uma das principais habilidades Hoje Você também traz uma outra coisa Assim, o mundo está ficando Cada vez mais velho No sentido de que já existe tecnologia Dizem que a pessoa que vai viver 150 anos Ela já nasceu Então assim A gente vai ter uma população Cada vez mais madura No mercado de trabalho Então ficar pensando Só no jovem Isso não faz sentido A gente Tem que sem dúvida Incluir E você está trazendo Uma experiência Que de fato Não é comum Que você realmente Se abriu De uma certa forma Para o novo Que você não ficou com medo De ser uma tecnologia nova Os termos novos A startup Subir num palco Para virar palestrante Como você é hoje Para fazer um pitch Para investidores Eu queria que você falasse Um pouco disso O que você acha Que mudou Na sua mentalidade Mudou alguma coisa No seu pensar Desde que você começou A aprender Você se sente Como é que você se vê Hoje em relação a antes Mudou alguma coisa Cognitiva em você Sim Eu acho assim No começo Eu tinha muito medo Quando eu ganhei Meu primeiro smartphone Eu olhei E eu falei Gente Não tem botão Era uma caixa Um vidro Preto Eu falei Eu não vou conseguir Aprender isso Foi a primeira coisa Que eu falei Eu falei Gente Não tem liga Desliga E aí meus filhos Mãe Vai mexendo Vai mexendo Que dá certo Então eu comecei Muito devagar Coisas assim Muito pequenas Mas o que mudou Foi que quando A cada pequeno passo Que eu dava Nos cursos Que eu fazia Que muitas vezes Eu ficava Quatro Cinco horas Para tentar entender Um conceito E eu não conseguia entender Não conseguia fazer Às vezes Aquela conta Daquele Daquele dado Mas quando eu conseguia Eu ficava Eu ficava Tão feliz Que eu pulava Eu me abraçava Eu comemorava E o que foi acontecendo Foi que o meu cérebro Passou a compreender Que eu aprender Me deixava feliz Então ele passou É mais ou menos Como exercício físico Quando você começa A fazer O começo é difícil Mas chega uma hora Que o cérebro fala Ai Andar Faz bem pra ela Então bora Cláudia Caminhar hoje Então é a mesma coisa Às vezes eu olho Uma coisa Eu falo Gente Como que faz isso Não estou entendendo Mas Às vezes Me apaixono De tal forma Que eu Tento 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 Inúmeras vezes O que me ajudou Muito também Foi olhar pra minha vida Então eu lembro assim O primeiro jantar Que eu fiz De casada Tinha 15 dias De casada Que a gente convidou Alguns amigos Eu esqueci de fazer o arroz Eu fiz filé de frango No forno Que virou uma palha Uma tábua Entendeu Era uma coisa assim E aí Meu marido Na época Ele falava assim Nossa Você fica Duas Três horas Pra fazer Assim Aí você Traz um Negocinho Assim Então Eu comecei A olhar Pra mim Eu falei Peraí Mas eu não nasci Sabendo Não foi fácil Porque A gente esquece Dirigir não é fácil Cozinhar não é fácil Depois Depois que nasce o filho Eu tive cesariana Você lá Com a barriga Toda dolorida Primeira coisa Duas horas depois Você já tem Que dar de mamar Não foi fácil Então assim Depois os filhos Pequena A doença dos filhos A velhice dos pais A falta de dinheiro Eu falei Cláudia Peraí Eu falei Você já fez muita coisa Não Vambora Sabe Vamos 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 em frente Então eu acho Que é isso Eu não descartei Quem eu sou Eu não falei Ah tá bom Então agora Nada do que eu aprendi Eu ser dona de casa Ai não serve Então agora Eu tenho que ser outra pessoa Não Eu sou dona de casa Porque eu ainda sou dona de casa Eu faço as compras Eu administro a casa Eu cuido do meu neto Mas tudo isso Agrega valor Ao que eu vou aprender Então eu acho Que essa é a grande sacada É você não desvalorizar Quem você é Uma costureira Por exemplo Quem não costura Eu já costurei É um negócio É uma engenharia Entendeu É tipo assim Você fazer uma ponte E ficar de pé É muito difícil Ser costureira Você bordar Decentemente O crochê Então todas essas coisas No começo São muito difíceis Mas as pessoas Por que que As pessoas continuam A fazer Ou por necessidade Ou porque é uma coisa Que elas gostam Então eu tenho falado isso Quando me chamam Para fazer palestras Sobre isso Essa transição Eu falo sobre isso É você não menosprezar O que você já aprendeu Até hoje Mas as pessoas Podem ser várias coisas Eu posso ser uma dona De casa Com uma empresa Eu posso ser palestrante E ir dona de casa Eu posso ser escritora Eu posso ter um blog Eu posso ensinar outros Da minha idade Eu acho que é isso Cláudia Uma Sim É uma aula Estar com você Queria te agradecer Muito Por ter vindo aqui hoje E que você inspire Para vocês Que nos assistiram hoje E se vocês quiserem Rever essa entrevista Ou alguma outra Da série do Profissional do Futuro Entre no Globoplay Até mais Até a próxima entrevista